O que que foi? O que você faz aqui, Deus fica contente, fica alegre. O que você faz aqui do que? De bom, né? É. De ruim, Deus não vai gostar. Aí sim, é. Mas o que você faz de bom, Deus fica alegre, não fica? Fica. E aí quando Deus fica alegre, Ele cuida de você, né? Uhum. O Paulinho, pessoal, ele é coroinha da igreja. Coroinha. O Bolsonaro, isso é de manhã das sete, das nove da manhã, das sete horas da noite. É. É um menino de muito bom coração, viu? Não é não, lindão? É. Esse menino é maravilhoso. Não vou atender. Ah, depois a namorada vai reclamar com você que você não está atendendo ela, hein, meu? Não, ela não. Não é ela não? Olha, olha, olha. É, menino, essa pega. Não é ela não. Tá uma vergonha, rapazinho. Tá uma jeito, homem. Ei, menino bom, rapazinho. Hum. Amém.